A CIDADE NO BRASIL 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 Sia o tempo da sede, e essa máquina garantiu uma boa velocidade, e também o tempo, a durada complessiva do trattamento, porque alguns dos trattamentos standard duram até 40 sedutes, e, com essa tecnologia, conseguimos reduzir os trattamentos até 1, 3, 5 sedutes. Então, tempos muito mais brevos de trattamento radioterapico que possam consentir aos pacientes de ir mais rápido a trattamentos adiuvantes, como é a chemioterapia. Para fazer isso, além da velocidade de erogação, é necessário um maior controle, porque, como dissevam na publicidade, a potência é nada sem controle. E, então, a máquina é dotada de um sistema TAC integrado que permite a visualização jornaliera do trattamento, para ser ainda mais seguros do trattamento do trattamento. E, não sendo ainda mais soddisfatti da esse sistema de controle, são adicionados dois dois sistemas de controle. O primeiro é o CATALIST, que nos permite perfezionar o posicionamento do paciente, e de seguir também a excursão respiratória. Porque é verdade que existem alguns órgãos que não se movem, mas existem alguns, como o polmão, que durante as fases do respiro se esposa. E, então, devemos ser sempre seguros do posicionamento, não só do paciente, mas também do área da trattamento. E, para fazer isso, há um outro sistema de controle, que é um sistema EXATRAC, que nos permite, através do posicionamento de marcadores, dentro da lesão, por exemplo, para a prostata, ou através de um sistema de infrarossos, de ter um maior controle sobre a posição, como dissemos, não só do paciente, mas também da maldade. Além disso, o acelerador, é dotado de um ledinho que se pode mover nas seis direções, então, oltre às quatro direções canonais, tem também o pitch e roll, e isso garantiza um melhor posicionamento. E, digamos, o reparto de radioterapia, além disso, se encontra dentro de um centro dotado das melhores tecnologias, também no campo da cirurgia e da radiologia. A radiologia, em particular, é uma especialidade que é extremamente importante também para nós radioterapistas, porque, para a planificação, nos ajudamos com as imagens de risonância e as imagens PET. Então, ter a disposição também esses instrumentos nos rende ainda mais eficazes, ainda mais eficazes, ainda mais eficazes, para quanto riguarda as imagens do tratamento. Nós podemos dizer que, cerca de dois anos atrás, era apenas um sonho, hoje é uma realidade. Tra pouco, riraremos a togher esse cellophane e a render operativo todo o centro de radioterapia. Dicemos que este centro será um centro que, hoje, no meridão, se desenvolverá a melhor tecnologia possível. Da só este acelerador riesce a satisfazer qualquer necessidade do ponto de vista tecnológico quanto riguarda os tratamentos de radioterapia. O personal, o team que trabalha no centro, é estado preparado por mais anos em outras sedes onde já se efetua esse tipo de radioterapia moderna, alta tecnologia. Então, podemos partir com uma curva de aprendizagem já aquisita. Esse é o primeiro passo. Este acelerador, por sendo revolucionário do ponto de vista da possibilidade em um território como este, que não tinha essa disponibilidade até hoje, é só um primeiro passo. O que nós contamos é ampliar a possibilidade de oferecer seguindo a tecnologia. Porque este centro avará a disposição, oltre à tecnologia atualmente disponível, que hoje é só uma hipótese de oferecer. Não vi revela que hoje é só uma possibilidade, mas forse o segundo bunker será ocupado por uma máquina realmente revolucionária. O centro partirá para a população de Crotone, que não é mais costretida a fazer 160 km, para poder, cada dia, por cerca de 4 ou 6 semanas, que tanto era a durada da terapia, que era um verdadeiro e um bom trabalho. E isso já, para mim, é um successo. E, além disso, essa tecnologia permitirá de implementar uma radioterapia completamente diversa, que será uma oportunidade, também para os territórios vicinos àquele de Crotone, porque será também uma mudança de abordagem radioterapia, que permitirá fazer tratamentos muito mais rápidos, que são tratamentos que podem durar de 1 a 3 sedutes, então, uma compliance para o paciente é seguramente melhor, tratamentos que vão também uma eficácia maior, porque são tratamentos de alta dose, uma tossicidade menor, porque irão ser menos invasivos, quanto riguarda os tessutos sãs. E já este é um inizio que continuaremos, dia depois dia e ano depois ano, procurando sempre a melhor tecnologia, e a melhor qualidade para oferecer aos nossos pacientes. E a melhor qualidade para oferecer aos nossos pacientes. Se ativa um serviço importante para a comunidade, um serviço de radiologia avançado, e acredito que a presença aqui esta sera e a demonstração de quanto a população, os cidadãos e cidadãos dão importância às problemáticas das estruturas sanitárias e da qualidade da prestação dos serviços sanitários. Lei é estado fortemente impegnado para facilitar o avho de uma estrutura tão importante? Eu acho que as estruturas que são voltas à prestação dos serviços, nas quais há uma carença, devem ser agiladas e sostenidas. A CIDADE NO BRASIL 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 a mais modernidade de especialistas que trabalham em campo oncológico. Um centro que não segue a lógica do mínimo indispensável, mas que foi pensado e realizado para satisfazer as mais altas atesas de cura, não só as atualidades, mas também as futuras. A radioterapia hoje representa um presídio fundamental para a cura de muitas neoplasias. Esta é uma radioterapia aperta em uma zona que, purtroppo, sofre muito de mancança de tecnologia, que constinge, talvez, os malados a se aproximar em outras regiones do território nacional. É uma radioterapia nova com máquinas à vanguardia e, então, remete o paciente ao centro da discussão. A Crotone, direi que todos os esforços em sanidade vão fazer para oferecer a todos os pacientes a melhor cura possível. Estamos muito contentos de ser aqui para inaugurar este centro de Crotone. Tra l'altro, Crotone é uma cidade que tem um grande significado para a escola universitária, porque a Crotone é nato o professor Luigi Turano. Você tem uma piazinha dedicada a ele, e que o professor Luigi Turano é o capo escolar da Universidade da Sapienza e da Universidade de Firenze. Então, os seus discipulos são aqueles que siedem atualmente na Universidade de Firenze e de Roma. Ele era muito ligado a esta cidade, então, se fosse vivo, seria extremamente orgogioso de saber que a Crotone é inaugurado um centro de elevatíssima tecnologia. É uma jornada muito importante e, do resto, estamos vindo todos muito voluntários, porque conhecemos os colegas que trabalham aqui, que colaboram. E, oito ao piacere de encontrar essas pessoas, assistimos a um dia importante, porque demonstra como a voluntária empreendedora e sanidade dos calabreses porta de frutas absolutamente extraordinárias, que têm poucos exemplos em Itália. É um grande passo avanti a disposição de uma tecnologia do tipo, um centro do tipo, que oferece a possibilidade aos pacientes de não fazer esses viagens de esperança e de poder-se curar vicino casa, porque também o impacto psicológico que tem de poder deixar a própria casa e aos próprios afetos, também por longos períodos, incide um pouco, também, sobre o andamento da maldade e como enfrentar as curas. Então, devo dizer que sou contenta, primeiro de tudo, da calabresa e depois da medico que sejam riuscitos finalmente a ottener esse resultado. O projeto, partido ormai há alguns anos atrás, finalmente, se é portado à realização. Ne abbiamo partecipado eu e, tramite o meu primário, piena ativita, nel promuovere esse centro e no transferir tudo o que de bom nós temos criado também a Roma, da um ponto de vista soprattutto tecnológico, para fazer assim que todos os pacientes do sul sul não debam necessariamente venire fino a Roma ou a Milano, nos outros centros do centro e do nord de Itália, para usufruir de tecnologia e de serviços radioterapicos, oncologicos, que deveriam ser patria de toda a Itália e não só de parte do centro e do nord. Sono contenta, também porque são de colegas com os quais temos trabalhado tantos anos e, então, poder ver que inicia um novo centro com eles, dá um senso de continuidade ao trabalho que temos feito insieme. E eu sou sicuramente muito orgulhosa do fato de que sejam eles aqui, que sejam uma colaboração que continuará também no futuro. E eu lhe auguro tanta boa fortuna e sou sicura que tudo irá tudo bem, porque as pessoas são muito preparadas, as máquinas são à vanguardia. Da um ponto de vista tecnológico, me parece um centro muito bem estruturado, bem pensado, com um acelerador que é realmente bem acessorado para um tratamento de alta tecnologia. Então, tanta boa fortuna ao novo centro Marrelli. A inauguração, credo, é um ponto de svolta, em quanto que a radioterapia da Calabria nos últimos anos fez um passo avanti, outros estão fazendo, mas a inauguração de este centro com alta tecnologia é uma espinha fortíssima, porque às populações de estas zonas sejam oferta a melhor radioterapia possível. O que hoje, para poder funcionar em maneira correta e adequada aos tempos e à competição internacional, precisa de uma grande atenção de tipo multidisciplinário para o paciente. Hoje, o paciente não pode mais ser seguido por um solo médico, mas por grupos multidisciplinários de cura que se avalham também de competições diversas e de competências diversas e de tudo o que pode servir para o economia do paciente. A radioterapia, em particular, é uma das atreusas de tecnologia difícil de encontrar assim, de alta tecnologia, especialmente, em uma zona do país, também carente de atreusas de radioterapia. Então, eu sou convido que, no âmbito de uma assistência multidisciplinária, a radioterapia será um ponto de excelência de esta sede. Um grande segno de discontinuidade, para poder colocar no território a disposição de importantes recursos para o tratamento dos tumores, para poder abrir um novo centro, com todas as potencialidades de poder ser conectados em rede, com outras estruturas e outros especialistas que operam a nível nacional, e, então, também para reduzir a distância que existe entre Calabria e o resto de Itália. É um momento importante para a região e para o Sud em geral, porque, de um oncólogo médico que vive em outra cidade, eu vejo uma necessidade de suplir algumas mancanças regionales em termos de tratamento, a necessidade de estruturas e outras tecnologias que vai incontro a essas exigências. Eu faço um oncólogo médico, tratto pacientes com onoplasia solida, e que são de origem calabresa, então, eu entendi também quais são as dificuldades locais. Então, de conseguir um centro de este nível, com estas potencialidades, é uma possibilidade que quem vive aqui não possa fugir. Inoltre, as pessoas que estão aqui são pessoas que fazem um certo tipo de assistência e tratamento médico, que é aquilo que se faz em grandes centros de nível internacional, então, de conseguir replicar esse tipo de atividade em este contexto, não pode fazer algo que arricchir as possibilidades terapeutas para quem vive aqui. Eu sou venido muito volentemente, eu sou convidado por amigos e colegas, principalmente para assistir, não só ao Convegno, como um lugar de debate cultural, que afronta o tema de terapia avanzada, com que gestire uma problemática em crescita constante e continua, como são os tumores. Peraltro, a epidemiologia de esta zona, nos diz que, em esta zona, o tasso de tumores é altíssimo, que, em grande parte, muito provavelmente, é devido ao inquinamento que, em anos precedentes, por insediamento de grandes industrias. Penso à Montellison, penso ao sversamento de rifiuti, mas penso, sicuramente, também, outras industrias que têm abusado de esta zona, inquinando terrenos, inquietando um pouco, a atmosfera stessa em que vivam as pessoas, criando, então, uma causa importante de patologia tumorale. Me parece, então, que um centro de este tipo, aqui, responde também a um criterio de justiça, de restituição, de dignidade do valor da saúde, a pessoas que têm sofrido, provavelmente, inizialmente, sem consapevolezza, né degli uni, né degli altri. Mas nós hoje nos encontramos davanti a gente malata, que não consegue curar adequadamente bem esta zona, e pelo menos não conseguiu fazer isso antes que nascesse este centro, por uma série de razões complessas. Nós sabemos que medici calabresi excelentes são em toda a Itália, mas a qualidade da assistência sanitaria avanzada em Calabria não é tão alta como seria auspicável, pois por excelência dos profissionais que se formam em esta zona, mas também e sobretudo por um mix de estruturas que não conseguem responder aos bisognos dos pacientes. A inaugurar este centro significa, a meu aviso, desde um ponto de vista, sobretudo, politico, inaugurar um mudança de rota radical. Nós abusamos da zona, agora restituimos com abondança a esta zona instrumentos, meios e oportunidades, não só para curar, mas também através dos seus laboratórios científicos para prevenir que se formem outras situações de esse tipo. Nós vivemos situações analogas em Itália, na terra de fogo, nós vivemos a Taranto, intorno aos laboratórios de Ilva. Sabemos quanto pode sofrir a gente por isso e quanto é doveroso da parte do Estado intervenir. In este caso não é um intervento estatal, é um empreendedor iluminado que ama apaixonadamente a sua terra e que decidiu de rischiar, para oferecer um serviço de excelência aos seus concitados calabreses, e, sobretudo, de Crotone. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Finalmente la realizzazione, finalmente l'opera compiuta Ho visto questo luogo prima che nascesse il cantiere L'ho visto durante il cantiere So anche quanto cemento c'è, quanti ferri ci sono in questa struttura schermata Oggi è una realizzazione, un sogno per la Calabria Di un sogno per i crotonesi, tutti, per i cittadini Io sarei dire oggi per l'intero territorio provinciale di Crotone La radioterapia è un passaggio notevole È la prima struttura privata di radioterapia Che è molto importante Non posso non fare un passaggio sia pure a volo d'uccello Su ciò che sta succedendo Ma stasera è una serata di festa Preferisco soffermarmi sulla serata di festa Poi ho detto agli imprenditori e al dottore Marrelli Subito dopo ci fermeremo per cominciare ad analizzare la questione budget Soprattutto per quel che è emerso in questi giorni Dalle dichiarazioni del dottore Arena e del dottore Scura Sicuramente, ho detto la stessa cosa Se ci sarà da scalare una montagna la scaleremo E noi saremo al fianco della struttura È un giorno di festa davvero emozionante Per l'intera città di Crotone Un traguardo che è stato raggiunto Un risultato che è stato conquistato con grandi lotte Con grandi sacrifici A queste battaglie hanno partecipato A fianco della proprietà e dei dipendenti Di questa bellissima struttura Tutta la città di Crotone e tutto il suo territorio provinciale Ancora la strada è lunga Perché le notizie che ci arrivano da qualche ora Non sono del tutto confortanti Tuttavia oggi non dobbiamo rovinarci la serata Perché è veramente un giorno di grande festa per la nostra città Come tu hai detto È l'unico, è il primo centro di radioterapia Ad alta tecnologia che è mai stato realizzato in Calabria A parte i centri che sono presenti In le tre grandi strutture sanitarie pubbliche Dunque un orgoglio non solo per il nostro territorio Ma un orgoglio per l'intera Calabria Che può essere un esempio di un modello Anche per l'intero paese Penso veramente che oggi sia una straordinaria giornata Per la provincia di Crotone E non solo per la provincia di Crotone È veramente un bellissimo investimento Che sicuramente potrà dare risposte serie e concrete A questo territorio che ne ha tanto bisogno E adesso dobbiamo anche fare i conti con la nuova deputazione Calabresa Io penso che le promesse fatte durante la campagna elettorale Oggi debbano essere mantenute Questa Calabria, questa terra ha bisogno di lavoro Quello vero, quello onesto Ma ha anche bisogno di tanta sanità Basta con l'immigrazione sanitaria Basta con l'esodo sanitario La devono smettere le altre regioni Di pensare di poter strutturare i loro bilanci Con i soldi della sanità calabrese Penso che questo sia E rappresenti oggi un baluardo di legalità Un presidio sanitario importante Che questo territorio deve Con forza tenersi stretto E il sindacato, la CISL Sarà vicino al gruppo Marrelli Per far sì che questo nosocomio Questo baluardo veramente di sanità Di questa eccellenza sanitaria Possa rimanere su questo territorio E dare risposta ai cittadini che merito Possa rimanere su questo territorio Possa rimanere su questo territorio We are rockets pointed up at the stars We are billions of beautiful hearts O decreto não o firmo O decreto não o firme 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 O procurar mais O decreto não o firme Moses O 먹고 O intention Somos prontos a farlo funcionar In modo excelente Eu sou sicuro Fra. QueAndreada Se guidera Tudo isso É como um sonho Um sonho Que não vem Porqueots Porque o sogno continua Porque agora Meter começou しまando uma nova fase Importante Uma nova avventura Que é para O que觉ão Esse centro Um referimento In Tal� Obrigado Arcai Um abraço Ab結one Um abraço A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto